Idoso é espancado e assaltado em kitnet onde mora no centro de Goiânia. A suspeita seria usuária de drogas na região. Moradores aproveitam para pedir mais segurança. A reportagem é de Lucília Macedo. O idoso João Gonçalves de Amorim, de 78 anos, foi vítima de uma covardia. Ficou todo machucado depois de reagir a um assalto. E a agressão foi realizada por uma mulher, segundo a polícia Vanusa Moura. Ela teve acesso a essa república onde nós estamos, no centro da capital, nessa parte superior aqui. Ela entrou nesse pequeno quarto, vem aqui Anderson, onde o senhor João Gonçalves mora. Olha só, muito humilde aqui essa república. Apenas um fogãozinho velho, um bujão de gás, onde ele esquenta aí a comedia do dia a dia. O senhor foi tomar banho, o banheiro fica do lado de fora, um banheiro coletivo. E quando chegou, ela já estava no quarto. Estava dentro. Estava dentro do quarto e a porta encostada. Quando eu abri a porta, ela estava dentro. Aí ela me vestiu e eu saí, saí fora. Aí eu entrei de novo, quando eu entro aí, ela me agarra. E o cachalho de chinelo, com a força danada, conseguiu. Já me levou perto da porta o sangue e estava ali, porque eu lavei o sangue. Agora o senhor ficou bastante machucado, né? Eu caí a bater a cabeça, os dois braços e a cabeça na porta. Eu bati a primeira, que ela me empurrou, né? Bati a cabeça na porta e os dois braços no chão aí. Seu João ganha um salário mínimo por mês. Ivanusa, que está presa no 14º CIOPS, havia roubado 500 reais dele. Mas quando tentou fugir, foi contida pelos vizinhos. O pessoal segurou o portão que ela estava com a chave dele, tentando abrir o portão para ela fugir. Ela é uma usuária de crack aqui da região, aqui do centro mesmo. E já é uma segunda ou terceira vez que ela entra nessa kitnet para assaltar o pessoal aqui. Os moradores da Rua 75, no centro da capital, denunciam que a violência cresceu na região. Queremos mais policiamentos na redondeza. Principalmente, nós estamos numa área que tem um comando, tem um primeiro DP. Então a gente pede mais segurança.